Fala galera, eu fiz o escudo do Flamengo no Amored Core 6 e nesse vídeo eu mostro como foi o processo. Se você quer importar esse escudo para o seu jogo, o Share ID vai estar no final do vídeo. E no final eu demonstro o robô customizado com o escudo nele. Obrigado por assistir, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar se você gostou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?